É um equilíbrio Vamos plantar agora, chega Pra ter 34 anos de carreira, mano Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho que você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho que você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Toda era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Quero ouvir Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mais, mais Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Obrigado, Zéias A percussão aí Desse carro aí Você é muito foda Muito obrigado Muito obrigado por tudo Juninho Obrigado por tudo O que você fez Juninho, Juninho Juninho Mello Obrigado Quen Nem precisa falar, né, velho Para São quantos anos juntos? Onze anos Aqui Quero mandar um beijo Pra toda a minha equipe Toda Todos os nossos músicos Que não puderam vir Toda a nossa equipe técnica Todo mundo Todo o escritório Tudo que a gente faz A gente não faz sozinho A vida Ela tem um propósito Muito maior Do que ganhar dinheiro E o propósito É sermos Gente Pessoas Honestas Íntegras Sabe isso? Muito obrigado por tudo Obrigado a cada um de vocês Que nos assistiram até agora Um beijo pra família de vocês Que Deus abençoe Esteja na vida de vocês Obrigado Obrigado mesmo Por tudo Obrigado 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 galera Obrigado Brasil Mais uma vez Todos os nossos Patrocinadores Que Deus abençoe Todos os nossos patrocinadores Que dêem a maior força pra gente Essa galera que a gente chama de paixão Pessoal da Abrama E todos Muitos outros Que estão com a gente Nos nossos patrocinadores Obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado Eu tenho certeza Que a gente breve Vamos sair dessa aí Se Deus quiser Obrigado os amigos Colegas, famílias Que estiveram com a gente Que acompanhou Essa trajetória nossa aí Eu guardo aí Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Se eu guardo Seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Agora só vocês que respondem Até a próxima Fica com Deus Deixa eu cantar Senão eu vou morrer Ficar sem ela Então vocês Deus acima de tudo Brasil acima de todos Jesus do coração Cada um de vocês Fica com Deus